Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber qual o telefone da Central de Atendimento Bradesco Consórcio, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou na parte de perguntas frequentes do Bradesco e muitos clientes querem saber o número do telefone do Bradesco Consórcio, por isso que eles já respondem aqui qual o telefone da Central de Atendimento do Bradesco Consórcio. Eu vou clicar para mostrar para vocês. Deixa eu ampliar aqui um pouco a página. Pronto, aqui está o número. Se você mora na capital e região metropolitana, você vai ligar para o 4004-4436. Caso você mora em demais regiões, o número é esse aqui, é o 0800-722-4436. Lembrando que o funcionamento do Bradesco Consórcio, no caso da Central de Atendimento, é só de segunda a sexta-feira. E o horário, como vocês podem ver aqui, é das 8 horas da manhã até as 20 horas da noite. Lembrando que feriado, sábado e domingo, você não consegue falar com a Central de Atendimento Bradesco Consórcio, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado. Quem queria saber qual o telefone da Central de Atendimento Bradesco Consórcio, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.